Olá pessoal, tudo bem? Não tem música de abertura, de introdução, também não vai ter brinde, mas vamos lá. Depois a gente conversa, eu vou ficar no cantinho ali para a gente conversar. Eu vou falar um pouquinho sobre como criar produtos disruptivos, através da metodologia Design Think e Modo e Business Canvas. Então, mais ou menos há quatro anos já venho trabalhando com essas ferramentas e tem sido muito gratificante o resultado. Por que eu coloquei essa imagem do cérebro, pessoal? Tem um autor do livro A Lógica do Consumo, que ele diz o seguinte, que o cérebro codifica e reconhece aquelas coisas que têm valor através das emoções. Então, existe uma frase que se não pulsar, se não tiver pulsação, não rola. Então, clima agradável, né? Todos aí estão bem acomodados, temperatura, ambiente, ótima. Meu nome é Andros Botelho, sou formado em administração, especialista em marketing. E a minha carreira profissional foi sempre na área da comunicação, agências de publicidade e propaganda e veículo de comunicação. Mas tive uma experiência de oito anos no poder público. Seis anos na Secretaria de Planejamento e dois anos no Ministério Público. Além de quatro anos no SESI Senaiel. Vocês conhecem esses personagens, né? O que vocês acham? O que eles criam? Dá resultado? As criações desses personagens, de alguma forma, impactam, geram impacto? Esse impacto é positivo? Tem um ali que só se ferra, né? Tem um ali que só se ferra. Aqui são algumas sugestões de literatura para vocês, tá? Quem gosta desse universo de modelagem de negócios, de prototipagem. Esses são os livros referência, tá? Vivemos num mundo assim, pessoal. Comida, tecnologia, realidade virtual, engenharia, ciência. Onde tudo hoje é muito conectável. E é muito bico. A gente ouve falar muito no IoT, não é? Internet das coisas. Onde todas as coisas são conectáveis. Então a gente vive num mundo hoje muito diferente. Eu sou da década de 80. Eu até brinco que na minha época, eu chegava no supermercado para comprar bolacha. Eram quatro marcas. Maisena, Mabel, eu acho que tinha a Papaguara. E assim, você parava na frente da gôndola, você escolhia, na maior velocidade. Hoje, quando você vai ao supermercado comprar, caramba, é um estresse. Porque você verifica a diversidade de produtos que tem. Então hoje não é mais fácil comprar nenhum biscoito. Nenhuma bolacha. E eu tenho um filho de seis anos. E esse meu filho é bem interessante, porque ele tem um canal. E recentemente ele chegou para mim e falou, pai, eu sou o único youtuber, pai, que não tem um comentário no canal. Falei, não meu filho, eu vou comentar os seus vídeos. E aí ele pegou o celular da mãe dele, acessou o canal dele, e comentou. Na verdade, ele tinha cinco anos quando ele fez isso. Então vocês percebem quando eu falo que vivemos num mundo assim, onde as coisas estão muito diferentes. Então nesse mundo assim, a gente encontra hambúrguer feito de vegetal. Feito de planta. A gente encontra uma apresentadora de televisão, robô. Inteligência artificial. A gente encontra, pessoal, casas feitas de isopor. E a gente encontra nanochip. Então no mundo hoje, onde tudo é conectado, é muito difícil você conseguir desenvolver produtos e serviços, não é? Vocês acham que está tudo muito competitivo? Até o agronegócio, galera. Não é só mais automação. Agora tem que ter conectividade. Então drone, é o impacto na área da saúde, onde robôs estão fazendo cirurgias, os médicos estão remotamente controlando os robôs, vitrine virtual, a compra. se eu perguntar de vocês, se vocês olharem para trás, vocês compram do mesmo jeito que os pais de vocês compravam? Ou que os avós, ou que os tataravós? não, pessoal. Nós compramos diferente. Diferente deles. Tudo está mudando. E como falar da tecnologia vestível? Não é? Onde tudo vai ser conectado. Tênis, camisa, roupa, meia. Os especialistas falam que a briga não vai ser mais, a competição não vai estar mais nesse nível. Vai ser tecnologia vestível, não vamos precisar mais disso. A competição vai estar a nível de, realmente, óculos, o que você veste, o que você come, o que você usa, o que você faz para se entreter. Quem conhece a Neste? Essa empresa aqui, ela é uma empresa de termostato. O Google comprou a Neste. Por quê? Por que o Google compraria a Neste? Simplesmente pelo fato de que esse termostato, ele é inteligente. Ele aprende com o morador. E você acha que o Google não tem interesse nesse comportamento? O Google tem interesse nesse comportamento. Então, esse termostato, se você colocar em determinada temperatura, naquela faixa de horário, automaticamente, ele vai aprender. Então, todo dia, ele vai, naquele horário, colocar naquela faixa de temperatura. Tá? Tem uma frase do Mark Luham, que eu acho fantástica. Que é, os homens criam as ferramentas, e as ferramentas recriam os homens. Parece tudo muito confuso, né? Quando a gente fala de design, fica emaranhado ali, né? Parece tudo muito confuso. Mas depois as coisas vão se ajustando. Tá? E você consegue ter uma proposta de produto assertiva para um público ou um nicho específico. Tá? E tudo isso parte do empreendedorismo. Às vezes, a gente acha que o empreendedorismo é aquele cara que abre a empresa. Muito pelo contrário. O empreendedor é aquele que resolve um problema. Tá? Ele resolve um problema. Ele se pré-se dispõe a resolver um problema. Pessoal, e quando a gente fala de de mundo, né? O mundo que a gente está vivendo hoje, quem é que conhece as variáveis incontroláveis? Variáveis incontroláveis. Variáveis incontroláveis. Quem é que conhece? Variáveis incontroláveis, pessoal. São aquelas que estão no macroambiente. Aquelas em que eu não tenho o poder de controlar, mas elas podem definir o futuro do meu negócio ou o futuro da minha ideia. Por exemplo, economia. Eu controlo. Mas ela não pode definir o futuro do meu negócio? Pode. Inflação. Eu não controlo. Mas pode definir. Cultura. Eu controlo? Não. Mas pode definir o futuro do meu negócio. Você sabia que quando a gente fala de cultura, os hábitos mudaram? Quem aqui de Porto Velho percebe o número de academias que tem? é mudança de comportamento na alimentação, é mudança de comportamento na prática de exercícios, é a busca pela qualidade de vida. quando a gente fala de economia ou da parte econômica financeira, a gente sabe que na prosperidade a gente se comporta de um jeito, não é? Na prosperidade a gente compra tudo o que a gente quer e compra principalmente o melhor, marca A. Mas quando a economia começa a declinar, o que a gente faz? Ou passa para a marca B ou deixa de comprar. Então, tudo isso afeta esse ambiente, esse macroambiente afeta as decisões de vocês. As nossas decisões, não é? Tecnologia. Tecnologia afeta o nosso negócio? Afeta o que a gente está pensando em criar? Afeta. Tecnologia, pessoal, ela mudou o comportamento das pessoas. E vai continuar mudando. Então, quando surge uma nova tecnologia, vamos pegar a educação à distância. Quantos alunos hoje estão migrando para a educação à distância? Em Rondônia, se eu não me engano, são 48 mil alunos em EAD. 48 mil alunos fazendo graduação e pós-graduação em EAD. Mudança de comportamento. Saúde. Foi impactado pela tecnologia? Com certeza. Alimentação. Foi impactado pela tecnologia? Hoje você tem impressora 3D fabricando, produzindo alimento. Produzindo alimento. hoje você tem impressora 3D construindo casas em 24 horas. Você tem exemplo ali, tem startups ali com impressora 3D produzindo. Político legal. Essa variável impacta o meu negócio? A legislação, as leis impactam? Impactam. Quem lembra aqui do kit de primeiros socorros? Quem lembra do extintor de incêndio? Então, o político legal, pessoal, ele pode ser uma grande oportunidade de negócio. Quem conhece as NRs, as normas regulamentadoras? Quando tem uma legislação por trás, sempre tem ali uma oportunidade de negócio. De vocês pensarem em soluções para atacar essas oportunidades. então, tanto tecnologia, quanto economia, quanto a cultura das pessoas, quanto o político legal, eles influenciam, eles são grandes oportunidades de negócio. Falando um pouquinho da cultura, vocês perceberam que as casas ficaram menores? Apartamentos de 50 metros quadrados, apartamentos de 32 metros quadrados, na década de 80, quanto maior a casa, melhor. Eu sou primogênito de 11 irmãos. Você acha que precisa ter uma casa pequena ou grande para comportar 11 irmãos? Grande, não é? Só que agora eu tenho um filho. Essa casa serve? Não. Então, as casas estão menores. Tem muita gente morando, voltando a morar com os pais. Tudo isso gera grande oportunidade para negócio. Isso, pessoal, é no macroambiente, mas no microambiente, nas variáveis que uma empresa pode controlar. Fornecedor, ela pode controlar? Pode. Concorrente, ela pode controlar? Não. Ela vai ter uma certa dificuldade, mas dependendo do negócio ela consegue ajustar. Funcionários, ela pode controlar? Pode. Os departamentos, a área financeira, a área de produção, a área de tecnologia, ela pode. E ela precisa ser eficiente nisso para ela conseguir ser competitiva. A faculdade que eu ministro aula, a faculdade de Porto, ela tem conectado ali sete empresas. Ou seja, é uma grande instituição que para continuar competitiva, ela contratou serviços de sete startups que fornecem serviços para ela. Tem o Blocks, uma delas é o Blocks Geek, não sei se vocês conhecem o Geek, que é uma plataforma para ensino, para preparação para o Enem. A Geek foi a mesma que criou a Hora do Enem. Então, hoje as empresas estão fazendo isso também. Ela foca no Corbios dela e contrata empresas que têm expertise naquela área para não precisar se preocupar. Então, dentro desse ecossistema, tanto do macro quanto do micro, tem uma série de oportunidades para negócio. Ideias a partir do mercado, pessoal. Como é que vocês definem, como é que vocês decidem abrir um negócio hoje? quem aqui é empreendedor? É empreendedora? Como é que vocês decidiram abrir o negócio de vocês? Vocês identificaram a oportunidade? E aí? Fizeram o planejamento? Na identificação dessa oportunidade, vocês tiveram o recorte ideal da necessidade desse público para poder pensar em uma solução? Sim? Então, o produto foi bem assertivo. Após ofertar o produto, o produto continua o mesmo? Quantos anos a senhora tem a empresa? O produto de hoje continua o mesmo de quatro anos atrás? Foi inovando, né? Porque o público, ele vai mudando. Tá? Ele vai se modificando. E vocês? Parecido? Começou agora? Mas já fizeram o recorte de necessidade, já tem isso bem definido. Sim? Aqui, pessoal, é mais ou menos um fluxo de como acontece as decisões, tá? Como é que você filtra se uma ideia é positiva ou não? Começa assim, ó. A ideia já existe em outro lugar ou contexto? É muito importante você buscar essa informação. Essa ideia já existe? Tá? E se já existe? Ela atua em que contexto? Eu posso incrementar essa ideia? Tá? Eu posso ali fazer o incremento, melhorar? Então, são indagações que você precisa fazer quando está pensando em montar um negócio ou pensando no produto. Essa ideia, partiu do mercado, quando você pensou nessa solução, partiu do mercado, é uma resposta do mercado, tá? É muito importante que aquilo que você estiver pensando que seja um anelo, que seja uma necessidade do mercado. Precisa ser, tá? Para ter conexão. E terceiro, a ideia que você está pensando é compatível com o seu perfil? Tem a ver com você? Você vai conseguir tocar isso? Tá? Porque às vezes você tem uma grande ideia, mas não tem nada a ver com o seu perfil. Você vai sentir muita dificuldade em implementar aquela ideia, implementar aquele modelo de negócio. Perfil do setor, tá? Quando vocês pensarem em desenvolver um produto, pessoal, a ideia tem que estar muito atrelada a algumas variáveis, tá? Tamanho do mercado, vocês precisam identificar isso. que tamanho tem esse mercado? Esse mercado é um mercado de segmento, é um mercado de nicho, é um mercado rentável, é um mercado que vai gerar resposta e retorno financeiro para mim, tá? Tem que pensar também na cadeia de distribuição. Tem que pensar ali, no composto de marketing, tá? Olhando para o mercado e analisando. Esse mercado é do tamanho que eu preciso, tá? Para poder adquirir esse produto? O perfil competitivo, pessoal. Você precisa analisar se você tem concorrentes diretos, concorrentes indiretos, tá? Quem diria que nós almoçaríamos em uma panificadora? Hoje acontece isso, né? Hoje a gente almoça em uma panificadora, hoje você compra refrigerante em uma farmácia. E quando a gente fala de competição direta, pessoal, é muito importante a gente ficar atento que o nosso concorrente é aquele que primeiro tira o dinheiro do bolso do cliente, tá? Se você pensar, vamos pegar o orçamento familiar, divide ele como uma pizza, tá? Se vocês pegarem a pesquisa do POF, do IBGE, vai mostrar que o pilar do orçamento familiar é educação, educação não, desculpa, é casa, tá? É habitação, é saúde, tá? E é... e... casa, habitação, saúde, e, se eu não me engano, segurança. E por último vem a educação, tá? Então você precisa analisar isso. E competidor direto não é só aquele pessoal que está competindo no mesmo segmento que você, tá? Porque hoje os produtos se tornaram meio híbridos. Então você tem a panificadora que oferece almoço e oferece jantar. Como é que você vai lidar com isso? Você tem o cinema competindo com lanchonete, porque é entretenimento. Você tem o cinema competindo com boliche. Você tem as reuniões de amigos disputando com o cinema, disputando com os campos de grama sintética, tá? Então sempre tem que fazer essa análise. Quem é meu competidor direto? Quem é meu competidor indireto? Tá? Precisa ter isso muito bem dimensionado. E uma outra atividade que vocês podem fazer, não sei se vocês já ouviram falar de cliente oculto. Já ouviram falar de cliente oculto? Já? Vocês podem criar uma tabela e começar a comparar, começar a definir atributos, tá? Que atributos eu quero comparar com os meus concorrentes? Tá? Que atributos eu quero começar a enxergar? Será que eu estou melhor nesse atributo? Por exemplo, atributo qualidade. Será que o meu produto, o consumidor, o meu cliente consegue perceber uma qualidade superior ao do meu concorrente A e B? Tá? É um atributo de preço. Será que o meu concorrente, será que eu estou bem nesse atributo? Será que eu estou melhor do que o meu concorrente A e B? Então é muito importante você sempre ter esse olhar. Tá? Perfil competitivo, conhecer quem são os competidores, perfil do setor, potencial de consumo, tamanho do mercado, tá? Perfil do consumidor, quem escolhe, quem usa, quem compra. Na palestra anterior, o palestrante falou sobre persona, né? Hoje é fundamental, tá? Nós saímos de um nível de segmentação, e aí quando a gente fala de segmentação, a gente tem três tipos de segmentação, tá? A demográfica, em que eu segmento por faixa salarial, por idade, tá? Por tamanho da família. Eu tenho segmentação demográfica, que eu segmento por região, por bairro, por cidade. E eu tenho a segmentação psicográfica, que é por estilo, tá? De repente, o meu público tem um estilo mais moderno, o outro tem um estilo mais tradicional, e eu preciso mapear isso. A persona, não. A persona, eu entro no nível o que ele pensa, o que ele quer, o que ele deseja, tá? O que ele quer ser. Então, a persona, eu entro no nível mesmo de conhecer o indivíduo, de conhecer aquilo que ele não falaria numa pergunta, numa pesquisa quantitativa. Então, eu preciso ter o perfil do meu consumidor, tá? E se aprofundar, ele chega a nível de persona. Sempre questionando, tá, pessoal? Sempre trabalhando com hipóteses. Todo produto, toda solução, ele sai daquele ambiente, do macroambiente e do micro, tá? Todos. eu tive um diretor que não gostava que falasse dor, né? Não, não fala dor, fala desafio. Galera, se vocês olharem bem para o macroambiente, para o microambiente, tem muita dor, tá? Tem muita dor. Todo esse impacto das variáveis incontroláveis, comportamento das famílias hoje, diminuição das casas, se vocês perceberem, você acha que uma pessoa que mora sozinha, ela cozinha todos os dias? ela lava a própria roupa? Dependendo da rotina dela, essa pessoa consome muito serviço externo. Ela contrata muita empresa de serviço externo para passar, para lavar, ela almoça muito em restaurante. E dependendo do perfil dela, de repente, ela come muito fast food. ou pode ir em restaurantes mais chiques, né? Então, o macroambiente, galera, é onde estão todas as oportunidades, é onde estão todas as dores, tá? E você pode encontrar ali diversas oportunidades de negócio, diversas, tá? Tudo parte de um problema. Acho que existe um problema. Ponto. É uma hipótese. Só que sempre você vai ter que validar essa hipótese. Sempre. que é a ação. Verificar se o problema existe. E é muito importante quando eu falei ali da questão do dimensionamento do mercado, é entender o tamanho dessa dor. Qual o tamanho dessa dor? Essa dor é uma dor relevante? É uma dor de quantas pessoas? Porque o sucesso do teu negócio vai estar conectado à dimensão desse mercado. e se a dor é relevante. E se a dor é de muitos, tá? Acho que essa solução resolve. E aí você vai ter que validar a sua solução, tá? A validação da solução, você pode validar de várias formas. Você prototipou, você vai levar essa solução para o mercado. E aí vai testar. O mercado vai dizer, tá? Se essa solução é realmente adequada. Ou não. Ou se você vai precisar incrementar, vai precisar corrigir. Tá? Mas essas duas hipóteses são as principais. Tá? Existe o problema? Essa solução que eu estou propondo resolve? E aqui, pessoal, questão da criatividade e associação de ideias. porque é sempre bom quando você estiver pensando em solução, pensar de uma forma colaborativa. Pensar envolvendo umas pessoas. Não adianta eu colocar num grupo para pensar em solução todos os publicitários. Ou todos os analistas de sistemas. Ou todos os contadores. Ou todos... Não. Eu tenho que ter um grupo mesclado. Tá? Por quê? Quando... Vocês vão ver no Design Think que ele tem uma etapa que é bem interessante que é da divergência e convergência. Tá? A gente vai fazer uma atividade rapidinho. Tá? Aqui... Daqui para cá vocês são ambientalistas. Tá? Vocês dois aqui são pintores. Aliás, vocês quatro aqui são pintores. E vocês aqui são empresários. Empresários do ramo de móveis. Tá? Vocês fabricam móveis. Então, uma pergunta bem prática. O que vocês estão vendo aqui? Árvores. Você é pintora. O que é que isso te inspira? É bonita essa paisagem? É. Você pintaria? Sim. É isso, né, pessoal? O pintor vai enxergar como uma paisagem bela para pintar. E o ambientalista? Uma paisagem que precisa ser preservada, né? Precisa ser conservado. E o empresário da novelaria? Móveis. Negócio, produto. Então, vocês percebem o quanto é importante eu ter uma equipe multidisciplinar? Toda vez que eu pensar em solução, eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar. porque são os olhares. São essas conexões de olhares e a divergência de ideias é que vai gerar a solução. A solução mais assertiva. Então, aqui é uma dinâmica bem prática para vocês entenderem o quanto é importante não ser só um olhar de um publicitário, de um médico, de um administrador, mas ter vários olhares. Dicas para você ter ideias de negócio. Não se subestime. Quantas vezes a gente se subestima, né? Não, eu não consigo. Não, não sou capaz, não. O que eu estou vendo ali é miopia de marketing. Eu não estou enxergando nada ali, tá? Não tem essa oportunidade. Inspire-se nos grandes empreendedores. Inspire-se. Você sabia que tem uma startup de Rondônia no ranking das startups mais promissoras do Brasil? Eficiência fiscal. Inclusive, o Kaiser está aqui. Ele deve estar falando amanhã. Tá? Então, pessoal, inspire-se nos empreendedores. Inspire-se. E outra, olha as startups que estão ali. Olha os modelos de negócio que estão ali. Promissores. Alguns já estão rodando, já estão funcionando. Já estão gerando, já estão pivotando. Não só copie, faça melhor. Sabe aquela questão que eu falei para vocês identificar? Eu tenho que verificar o meu mercado. E para isso, eu tenho que analisar também quem são meus concorrentes. E eu tenho que pensar que eu posso entrar naquele mercado de uma forma incremental. Eu posso melhorar. Eu posso criar um produto a partir de algo que já existe. que aí seria uma evolução ou revolução? Seria uma evolução. Tá? Misture conceitos. Vocês vão ver que eu não vou trazer só design tink para vocês e canvas. Vou trazer um pouco também de estratégia do oceano azul. Quem falou que você não pode pensar em negócio usando ferramentas, pensar em negócios inovadores utilizando ferramentas clássicas? Você pode também. Você pode cruzar o canvas com o SWOT. Você pode cruzar design tink com arena competitiva de porte. Você pode, pessoal. Tá? Então, conecte. Pegue o que essas terrorias e ferramentas tem de melhor. Inove o suficiente e o principal, tá? Resolva um problema. Esse problema tem que ser relevante. Como avaliar oportunidades de negócio? O principal ali, tá? É ter a capacidade de estabelecer vantagem competitiva. você precisa estabelecer isso. Eu consigo estabelecer vantagem competitiva? Eu consigo ser melhor nesse mercado? Tá? Isso é muito importante. E nunca se esqueça, pessoal, o consumidor, ele é o centro de tudo. Tá? O consumidor, ele é o centro de tudo. Tudo que vocês criarem, tudo que vocês pensarem, precisa ter o consumidor como alvo. Tá? Tem que ser centrado nele. É pra ele. Tá? O que é necessário pra criar um projeto inovador? Muitos vão falar uma ideia, ter uma equipe competente, né? Uma equipe com excelentes profissionais, ter recurso financeiro. Agora, isso é suficiente? Só isso é suficiente? Você tem um ponto você tem uma equipe de profissionais, você tem uma ideia e tem recurso financeiro. Isso é suficiente? É? Não. Tem que ter uma dor, pessoal. Tem que ter uma dor. Tá? Se não tiver a dor, esquece. Encontrar um problema é fundamental, tá? Encontrar um problema que precisa de solução é fundamental. Pensar em produto, pensar em solução. Quando a gente fala de produto, aqui estamos falando de serviço também, tá? O que é o produto que é o serviço? É algo que é criado pra satisfazer um desejo e uma necessidade. Tá? É que existe uma troca ali. Tá bom? Ó, então o produto é algo que pode ser oferecido ao mercado pra satisfazer o desejo e uma necessidade. Agora, vocês sabem o que é desejo e necessidade? Bem rapidamente. Necessidade, galera, ninguém cria. Ela é intrínseca, tá? O corpo entra no estado de desequilíbrio e ele comunica. Eu estou em desequilíbrio e eu preciso equilibrar. E pra equilibrar eu preciso satisfazer essa necessidade. Não é assim com a fome? Tem gente que desmaia, né? Quando está com fome. Outros começam a tremer. Então, é o corpo entrando no estado de desequilíbrio. Tá? Sono a mesma coisa. É... Sede a mesma coisa. A boca começa a ficar seca. Tá? Então, isso é necessidade. Não se cria. Desejo, ele é moldado pelo contexto em que você vive. Tá? Por isso que é importante você definir a persona. Por isso que é importante você conseguir segmentar também o teu mercado. Conhecer bem o teu cliente. Porque a partir disso você vai saber em que contexto ele vive. Ele gosta de hot dog? Ele gosta de fast food? Ou ele gosta de comida japonesa? Eu tenho fome. É minha necessidade. Mas o meu desejo pode variar. Eu posso querer comer fast food. Ou eu posso querer comer comida japonesa. Tá? Então, é muito importante quando estiverem pensando em produto e serviço identificar bem isso. Pra que serve isso daqui, pessoal? Essa pirâmide ela é bem simples. Pirâmide de Maslow. Mas o que acontece? Ele diz o seguinte. Ele hierarquizou as necessidades, tá? Básica, que são as fisiológicas. Essa que eu falei da fome, da sede, do dormir. Segurança. Tá? Que é a necessidade de quê? De se sentir seguro. Quando você coloca uma senha no teu e-mail ou abre uma conta, você está fazendo isso por quê? Segurança. E o sistema até avisa se a tua senha é fraca ou não, né? Quando você coloca cerca elétrica, segurança. Quando você contrata aquele vigilante móvel, segurança. Tá? Quando você coloca teu dinheiro no banco, é claro. Você está investindo ali também. Você está tendo uma carteira ali de investimento. Mas é segurança também. Imagine quem guarda embaixo do colchão. Tá? Pessoal, aqui também tem várias oportunidades de negócio. nunca se investiu tanto em segurança como na última década. Nunca. Tudo é segurança. Social, pessoal. É sentir que pertence. O social é quando você se sente parte de uma tribo. Tá? E pelo fato de você se sentir parte de uma tribo, você fala como eles, se comporta como eles, usa o mesmo estilo deles de roupa, de acessórios, de tecnologia. tá? Então, o social é você sentir que você pertence a uma tribo. Quem aqui torce para o... Vou revelar o meu time, galera. Para o Vasco. Inteligente, ó. Pessoal, quando um Vasco ainda encontra com o outro, sorri. Sabe quando rola uma... É, não estamos sorrindo muito, né? É. Não está... É. Mas, assim, quem gosta da Apple? Quando encontra alguém que gosta da Apple também? Pessoal, eles têm assunto, têm afinidade, pertencem mesmo à tribo. É social. Autoestima. Quem não quer se sentir bem? Tá? Você sabia que o homem brasileiro hoje é o segundo maior mercado de consumo de produto estético? Produtos e serviços estéticos? Autoestima. E autorealização. Quem não quer se autorealizar? Então, nessa pirâmide, existem N oportunidades de negócio também. N, tá? E produtos são pessoas, são lugares, são bens, são organizações, são experiências, são ideias, tá? Tudo isso são produtos e serviços. Tá? Porto Velho. Pode ser um produto. Porto Velho não tem características para ser uma cidade universitária? Tem. Não tem características para ser uma cidade histórica? Uma cidade no meio da floresta? Uma cidade socialmente responsável? Tem. Então, isso também é oportunidade, tá? níveis de produto. Aqui começa a diferenciar um pouco, tá? Aqui é como se fosse a hierarquia dos níveis de produto, tá? Benefício central. Tênis. Qual o benefício central de um tênis? Proteção para os pés. Ok? Qual o produto básico do tênis? Qual o benefício básico de um tênis? Qual o benefício básico? Tem que ter solado, né? Tem que ser fechado, ter cadastro. Qual o produto esperado de um tênis? Que ele seja resistente, né? E tenha o mínimo de conforto. Certo? Qual o produto ampliado de um tênis? Hoje tem tênis que tem tecnologia, né? Tem tênis específico para quem quer correr, para quem quer jogar. E hoje tem tênis, pessoal. Amortecedor especial. Então, produto ampliado. E o produto potencial é aquele que ainda não existe. É aquele que vocês vão criar. Tá? Então, o produto potencial, pessoal, é aquele tênis que ainda não... É aquela última tecnologia em tênis. Depois, ele vai passar a ser produto ampliado. Por quê? Porque a maioria dos concorrentes vão copiar. Esse ciclo de inovação, ele é muito rápido. Tá? Então, aqui é a hierarquia de um produto. Enxergou um produto, você consegue ver. E para cada nível desse, tem um público diferente. Quem gosta de um carro só para transporte? Carro básico. Tem um público. Quem gosta de um carro já com mais potência? É um outro público. Quem gosta de um carro com potência, mais esportivo? É um outro, pessoal. É isso aqui, ó. Hierarquia do produto. E pensando que o produto tem um ciclo. Ele é introduzido no mercado, ele entra no mercado, ele cresce, ele matura, e ele declina. Só que hoje, muitas empresas não deixam declinar. Tá? Esse produto vai para o mercado, o cliente fala, gostei. Inclui mais isso? Ele volta, inclui, volta no mercado de novo, gostei. Adiciona mais isso? Esse é o movimento orgânico hoje do mercado. Tá? E aí, só lembrando que, para cada movimento desse, tem um impacto em termos de lucro. Tá? Um produto, quando ele entra no mercado, ele já entra negativo. porque teve P e D. Pesquisa e desenvolvimento. Isso tem um custo. Tem muito a ver? Um com o outro? É o mesmo telefone. É claro, versões diferentes. Tá? E aqui? Tem a ver? É o mesmo Facebook. Versões diferentes. Pessoal, se não gerar pulsação, não tem chance. Tá? E o que é inovação para você? Inovação é tudo isso aqui, ó. Você sabe como hierarquizar um produto? Vocês já entenderam como tem que olhar para o macroambiente e para o micro para identificar uma dor? Vocês já entenderam como precisa dimensionar o mercado, verificar o perfil de cliente? Inovação. Inovação é tudo isso. Aprendizado, riqueza, risco, qualidade de vida, empreendedorismo, alianças estratégicas, fontes de informação, competências essenciais, soluções de problemas, P e D. Motivação para inovação. Vou pegar só algumas aqui, tá? Necessidade de reduzir custos e aumentar a eficiência. Você pode criar um modelo de negócio mais inovador. Pode. Isso tem muito a ver com o modelo mental. Quem falou que o carro tem que ter quatro rodas? Quem falou? Aumento de competição em um mercado. A estratégia do Oceano Azul, pessoal, o Kim falou o seguinte, torna os concorrentes irrelevantes. Não compete com eles. Crie um novo mercado. E aí ele pega um exemplo do circo de Solé. Não é circo e não é teatro. Ele pega um exemplo da H2O, que não é refrigerante e não é suco. E pega também do iPad, que não é celular e não é notebook. Então, aumenta a demanda pela qualidade dos produtos. Mudança na economia. Então, esses são alguns princípios. São algumas variáveis para motivação. Modelo mental. Quem falou que o carro precisa ser daquele jeito? Inovação e criatividade. Criatividade ou inovação? Rapidinho, pessoal. Criatividade ou inovação? Criatividade. Vocês encontram pessoas que estão aí pela rua? Inovação tem que ter demanda. Criatividade ou inovação? Inovação. Olha aí. Ao invés de focar em destruir a concorrência, torne-a irrelevante. Pessoas também podem influenciar mais de sete. Reconfigurar, pessoal. Pensar diferente. Gente, esse é uma referência para vocês? Steve Jobs? Essas empresas são referências para vocês? Quem conhece esse cara? Zygmunt Bauman. Ele é o cara que criou, que falou sobre a teoria líquida. Modernidade líquida. Que nada é feito para durar. Nada, pessoal. Leiam, tá? Tecnologia disruptiva é aquilo que interrompe o curso normal. A principal característica da tecnologia disruptiva é que ela muda comportamento. Lembra da frase do Mark Luham? Que o homem cria as máquinas e as máquinas recriam os homens. Mas o grande pai de tudo isso, pessoal, é esse cara aqui, ó. Joseph Schupte. Ele foi o pai da teoria da criação, criatividade destrutiva. Tá? Que ele fala da descontinuidade mesmo. De uma coisa vindo descontinua a outra. Pela sua, vamos dizer, pela sua, pelo alto índice de inovação. Aqui são algumas ferramentas que vocês podem utilizar para modelagem. Ali tem model business canvas, mapeamento de valor, design think. Tem o próprio mapa mental, proposta de valor. Quando você olha para isso, você fala, caramba, parece que eu estou competindo com outros, né? E aí, novamente, torne a concorrência irrelevante, tá? Aqui é um pouquinho da estratégia do Oceano Azul. Então, ele mostra aqui o que você precisa eliminar, o que você precisa reduzir, o que você precisa aumentar e o que você precisa criar. Isso é bem interessante quando você estiver pensando em inovação. Isso é quando a empresa já existe, tá, pessoal? Então, você compara o teu serviço, o teu produto, com os concorrentes, com os principais concorrentes. Então, você começa a analisar. O que eu preciso reduzir? E aqui ele traz o Círculo de Soler. Como é que ele fez isso, tá? Como é que ele inovou? E mostra que quando você elimina e quando você reduz, você diminui seus custos, tá? E quando você aumenta e quando você cria, você aumenta a percepção de valor, tá? E valor, pessoal, é o benefício que o cliente enxerga. É quanto vale o teu produto para o teu cliente, tá? E aí tem uma diferença de valor preço e valor benefício, valor percebido, tá? Módulo Business Canvas. Essa ferramenta é fantástica, porque te ajuda a modelar de uma maneira simples o negócio. Você consegue criar, tá? Ó, você consegue criar, entregar e capturar valor. Então, a proposta de valor junto com o segmento-alvo e com a geração de receita, essa tríade é bem interessante, tá? Se você costurar bem isso, você consegue ter um modelo de negócio que entrega valor e altamente rentável, replicável e escalável, tá? Quem já ouviu falar aqui de Design Think? Já? Não é show, não é pessoal? Quem já conhece sabe que não é, não é luta, não é também essas criações, essas invenções mirabolantes, tá? Então, a metodologia criativa e inovadora que coloca as pessoas no centro das soluções. Então, vocês vão ver que dentro do Design Think tem muita ferramenta focada, centrada no usuário. Mapa de empatia, que é quando você se coloca no lugar do cliente, a própria proposta de valor, tá? Você realmente olhando para o cliente, percebendo aquilo que é relevante para ele. Essa trilha de Design Think é muito interessante, tá? Que é o que é desejável, o que é viável, o que é factível. Então, essa interconexão é onde tem ali a grande oportunidade de inovação, de você realmente investir nessa tua ideia. Esses são os valores básicos do Design Think, tá? Que é empatia, colaboração e experimentação. E essa é a jornada, tá? Que é entendimento... Que é entendimento, observação, ponto de vista, ideação, prototipagem, teste e iteração. E essa é a percepção que você tem sobre o seu problema. Essa, pessoal, é a grande jornada do Design, tá? Então, ali, você vai trabalhar o mapa de empatia, que é pensando, que é analisando, que é indo para a pesquisa exploratória e depois para a pesquisa de imersão, que é identificar o que o cliente pensa, o que ele quer, o que dor ele sente, tá? O que ele espera. As técnicas, e aí você tem várias técnicas para poder fazer tanto a pesquisa exploratória quanto a de imersão, tá? E aí tem a parte do conhecimento, que é onde você vai reunir isso que você trouxe das pesquisas, tanto a pesquisa DESC, em que você busca dados, você busca informações de fonte secundária para substituir a tua tomada de decisão, tá? E aí você traz isso para um grande conjunto, para um grande grupo de pessoas, aonde você vai começar a definir, pessoal, o tipo de solução. E é aquilo que eu falei para vocês, diverge, em várias etapas do design, vocês vão divergir. E divergir é bom, tá? Porque divergir gera possibilidades, gera alternativas. E aí, só que vocês vão ter que convergir, tá? Quer escolher, quer fazer escolhas. Só que a partir de todos os dados que vocês têm, da jornada, vocês conseguem fazer escolhas mais assertivas, tá? E, por último, vocês vão ter que prototipar isso. E para prototipar, tem várias alternativas. A entrevista tem um dia na vida, que é quando você realmente vive a vida daquela pessoa. Por exemplo, você é uma pessoa diabética. Então, você vive como diabético, para realmente, é como se fosse uma pesquisa etnográfica. Só que etnográfica você só observa, né? Essa não, você realmente vive a vida da pessoa. A sombra, que é muito parecida com a etnográfica. Você não interfere, mas você observa o comportamento dessa pessoa. O storytelling, que é a narrativa, né? Você contando histórias. A empatia, que é se colocar no lugar do outro. Esse é o mapa de empatia, tá, pessoal? Pessoa. A ideação. Que aí você pode usar a brainstorm. Você vai ter um cardápio de soluções, e aí, novamente, você vai ter que convergir, tá? E a prototipação pode ser de baixa fidelidade, alta fidelidade, fica muito a teu critério. E o nível de recurso que você tem, tá? E, por último, o pitch elevado, tá? Eleveado o pitch. Obrigado, pessoal. Obrigado.